Do cansaço do dia a dia, na limpeza urbana em Pontes Lacerda, para uma merecida homenagem na noite de segunda-feira. Assim foi o começo da semana natalina para os garis que trabalham no município. A iniciativa foi da Igreja Batista Nacional, que promoveu o jantar para prestar uma singela homenagem a homens e mulheres que todos os dias trabalham arduamente para garantir uma cidade mais limpa. O pastor Antônio Luiz de Freitas, que trouxe uma palavra de gratidão antes do jantar, disse que já era um projeto da Igreja organizar o evento para prestar a homenagem aos garis. Na verdade era um sonho no nosso coração há muitos anos. E nós, atentando para a sociedade, sabemos que tem muitas outras classes que merecem esse jantar. Mas nós priorizamos os garis. Nós já tínhamos isso no coração há alguns anos e tivemos a felicidade de poder realizar isso hoje. Uma pena que às vezes o clima não facilitou, mas os que vieram estamos aí felizes, honrando eles. E servindo, né, Celso? A melhor coisa que tem para o homem, eu acho que é servir. Quem não serve, não serve, não é? Quem não vir para servir, não serve para viver. O nosso lema como homens, como cidadãos, na verdade, como cristãos, é servir sempre, porque é um privilégio para nós. A mensagem do pastor Antônio, da Igreja, à população de Pontos Lacerda, àqueles garis que não puderam vir por ocasião de mais um Natal. E a nós é viver realmente um Natal, não de luzes, às vezes, de presentes, de comida, mas de uma introspecção, de uma meditação, no verdadeiro sentido, e olhar para o próximo. Porque Natal, sem olhar para o próximo, sem dar o melhor de si, não é Natal. Assim foi o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu creio que nós podemos também imitá-lo e ele nos deu condições para isso. Manuel Amorim, que está na função há 16 anos, falou das dificuldades de trabalhar como gari. Então, eu agradeço a Deus pela minha saúde, que eu estou com 62 anos e é um serviço muito perigoso. Tem que ter coluna boa, vista boa, estame bom, muita coragem, porque não é qualquer um chegando e entrando que eu vou trabalhar. Porque é um serviço muito cuidadoso e perigoso. Então, a gente agradece muito a Deus, que meus colegas trabalhem. Não tem orientação, a gente orienta esse. Isso aqui não é chegando e trabalhando, não. Tem que saber sair do caminhão, tem que dar uma paradinha, olhar a esquerda, olhar a direita, para poder sair do caminhão. Qual é a satisfação de receber uma homenagem da igreja nesses dias que antecedem o Natal, reta final do ano de 2020? É um prazer da gente ter recebido esse convite. E a gente pede a Deus pela bondade do coração, pelo pastor, pela igreja, Batista Nacional, que foi na nossa empresa. Agradeceu a Deus, que mereceu esse convite, muito bonito. E eu tenho até emocionado ver uma coisa tão bonita dessa. João Batista disse que o momento é de gratidão. Para nós, nós ficamos gratificantes, agradecemos a Deus e o reconhecimento deles conosco. Igual eles falaram, entra e sai, nós estamos na luta. A classe toda de gari. Nós temos que agradecer a Deus e eles, pedir que continue assim, próximo ano de novo. Agora, como é que é o dia a dia? As pessoas, elas ainda ignoram o gari ou reconhecem a importância dessa profissão? Estão reconhecendo mais, mesmo, o xingamento. Tinha uns que ignoravam, mas sempre vai ter, né, Celso? Sempre é assim. Sempre vai ter o bom, vai ter o ruim, mas com Deus na frente tudo dá certo. Com a sua mensagem para os garis, para quem trabalha nos serviços gerais aqui de Pontos da Fonte. Que Deus abençoe a todos, dá muita vida e saúde e continue na luta que nem nós. Donizete Moreira, que está há 13 anos na equipe da coleta de lixo em Pontos Lacerda, lamentou que ainda há discriminação em relação à profissão de quem trabalha na limpeza de vias públicas. Essa classe que você conhece, você sabe. Tem muitos, você passa perto de muita gente, tampa o nariz. É igual a gente já falou muitas vezes. A pessoa, ela não imagina que o dinheiro que nós ganha é igualzinho que qualquer um ganha. Nós temos um ditado a dizer assim, o lixo é fedido, mas o dinheiro sai cheirosinho. Você imaginava que ia ter esse ambiente? Não imaginava, Celso. Sério mesmo, não imaginava que ia ter esse ambiente todo aqui para recepcionar a gente. É orgulhoso demais isso. A gente agradece de coração mesmo. Agora eu já falei para o pastor Toninho, para a pastora Kelly. É gratificante demais da conta isso. Ânimo para 2021. Com certeza, com certeza. Já estamos prontos para 2021.